Flamengo avança na contratação de Claudinho, rapaziada. Reviravolta por Dela Cruz? Será, rapaz? Vamos bater um papo aí sobre Bruno Henrique, criticou jornalista na coletiva, tem informação sobre Lucas Veríssimo, Dela Cruz. Rapaziada, tá reche... Tô falando sério, tem muita coisa pra gente bater um papo aqui, então, ó, já assiste o vídeo inteiro, completasso pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal, meu parceiro, falta pouco pra gente bater a meta dos 846 mil inscritos, então dá aquela moral, botão aqui embaixo, se inscrever, se assona o sino, deixa o like e assista até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, toca aí, tocou, vambora, meu querido, negócio é o seguinte, rapaziada, primeiro ponto que eu quero deixar com vocês aqui é meu elogio pro Felipe Luiz, que começou jogando de lateral e depois, quando terminou o jogo, tava jogando de volantes. Como joga de terno e gravata com classe o Felipe Luiz nesse jogo, realmente a questão física não acompanha, né? Desde o dia 5 de abril, que ele não começava uma partida jogando e aí começou jogando, jogou os 90 minutos, que eu fiquei mais impressionado, né? Fazia tempo que isso realmente não aconteceu, não sei nem se isso aconteceu no ano dele jogar os 90 minutos, posso estar cometendo algum equívoco e jogou muito bem. A gente já vai falar sobre BH, Bruninho, Vitor Hugo, VH, BH, né? Sobre toda essa galera, tá? Primeiro ponto, Flamengo é o primeiro time da história, segundo ponto, a marcar 26 partidas seguidas, a marcar gols, em 26 partidas seguidas da Copa Libertadores da América, o recorde anterior era da América, do México, portanto, mais um recorde batido na Copa Libertadores da América pelo Flamengo, há 26 jogos seguidos, que o Flamengo marca pelo menos um gol. E nos últimos 17 jogos que o Flamengo jogou como mandante, com torcida, excluindo a parte da pandemia, na Libertadores, o Flamengo ganhou. O último jogo como mandante, com torcida, que o Flamengo perdeu foi pro Penharol em 2019, depois daquilo o Flamengo não perdeu mais. Você vê a força do Flamengo quando joga com a sua torcida a favor, teve alguns jogos com público parcial em Brasília, em 2021, o Flamengo ganhou também em Brasília, atuando como mandante. E o VH, hein? E o Vitor Hugo, hein? Que coisa, rapaz! E o São Paulo, a gente vai repercutir um pouco também da entrevista colete. Tem muita coisa bacana pra gente falar aqui, então fica aí no vídeo, tá? O Sampaoli falou o seguinte, Vitor Hugo não é promessa, é realidade. Ele entra no jogo e resolve. Pra mim, é um jogador a mais pra competir com Gerson Arrascaeta e Everton Ribeiro. E tá coberto de razão o Sampaoli. E essa competitividade é sadia pro elenco do Flamengo. Porque quem correr mais, quem deixar mais dentro do campo é que vai jogar. E eu acho isso realmente bem bacana pro time do Flamengo. Vamos falar sobre BH, vamos falar sobre o Henrique. Afinal de contas, ele foi titular pela primeira vez, desde a volta, a lesão gravíssima que ele teve. Ele passou por um período aí em que ele era relacionado pra um jogo, passava cinco jogos sem ser relacionado, relacionado de novo, passava um tempo sem ser relacionado. E parece que agora engatou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta marcha e não para mais. Porque o que ele jogou com a bola e sem a bola realmente foi uma barbaridade. Pra você ver aí como faz a diferença o BH no time do Flamengo. Ele também, sempre que são partidas de libertadores, são selecionados dois pra dar coletiva. E foi geralmente o técnico e um atleta, e um jogador. foi selecionado o São Paulo e o Bruno Henrique. E o BH falou o seguinte, fiz tudo o que sempre fiz. Velocidade, a hora de saber atacar o espaço. Feliz de estar desempenhando o que eu sempre fiz. Muitos disseram que eu não seria o BH de 2019. Com minha velocidade, bati 35 km por hora no jogo passado. Em 2019, bati 38. Estou muito feliz pela recuperação disso nosso querido BH, o Bruno Henrique. E aí, ele falou sobre a questão também na matéria do Mauro César Pereira que a gente vai abordar. Vou falar o que eu acho aqui pra vocês. E vamos lá, gente. O Sampaoli, tá? Falou aqui, jogadores que ganharam tantas coisas precisam recuperar a fome e a alegria de ganhar. Eu prestei bastante atenção no que ele falou nisso aqui. Recuperar a fome e na alegria de ganhar. Aqui, ó, de olho nessa fala de recuperar a fome. Estavam sem fome, né? É algo realmente pra se observar. E é papel dele também como técnico da equipe motivar esses caras e mobilizar esses caras tudo que é jogo. Correram contra o Alca. Mas agora, o próximo adversário, a próxima final é o Fortaleza. E tem que correr contra a equipe do Fortaleza também. E aí, vamos entrar na polêmica da noite ontem, que foi realmente essa declaração do Bruno Henrique em relação à matéria que o Mauro César Pereira publicou. Só pra contextualizar, eu vi o vídeo do Mauro, eu vi a matéria do Mauro, e o Mauro disse que alguns atletas do Flamengo, após o período de data FIFA, torceram o nariz quando souberam que o Sampaoli queria dar treino em dois turnos. Alguns, não todos os atletas, ah, os atletas, não, alguns atletas torceram o nariz e desagradou, desagradou isso a alguns jogadores. Essa é a informação do Mauro César Pereira. O Gustavo Henrique dando choque foi lá, fez a pergunta que, aliás, eu já assisti parte da live do Mauro, porque eu queria saber o que ele falou sobre essa pergunta do choque, e o Mauro César disse que a pergunta foi mal formulada, porque o Gustavo se referiu aos jogadores, e não a alguns jogadores, só pra deixar claro. O Bruno Henrique, o Gustavo Henrique dando choque, perguntou ao Bruno Henrique, aí Bruno Henrique, essa história aí que os atletas não queriam, alguns atletas não queriam treinar e coisa e tal, e aí o BH falou, uma fala dessa do Mauro César pode causar violência. Ele falar que os jogadores não estão querendo treinar é algo muito grave. Não estamos aqui para brincadeira, temos que fazer o que o clube determina. O Mauro César tem que tomar cuidado com o que fala, foi a fala do Bruno Henrique, eu já falei o que eu acho aqui, eu não acredito que o Mauro César ia inventar isso da cabeça dele, tá? De forma nenhuma, ele não é de fazer isso, alguém certamente dentro do clube passou a informação pra ele que alguns atletas torceram o nariz em relação a essa ideia de treinar em dois turnos. Agora, se é verdade, se não é, não estou dizendo que o Mauro César mentiu, ele tem a fonte, confia na fonte dele, eu acho que ele está certo, tá? Só que de repente pode ter chegado pra ele uma informação que, enfim, um pouco diferente, não sei. E o Bruno Henrique também, gente, não vai chegar num pós-jogo 4x0, vai falar é realmente o Mauro está certo, alguns atletas não queriam treinar dois turnos, o que não é o meu caso, tá? Eu queria treinar, isso não vai acontecer, gente. Vamos ser bem sinceros aqui, tá? E aí, cada um pode ter a sua avaliação, deixa a sua opinião nos comentários, aqui é um canal democrático, pode ter a sua opinião à vontade, que não vai ter bloqueio, não vai ter nenhum tipo de coisa. O Pedrinho, comentarista do Seleção Esporte TV, falou o seguinte, você falar que os jogadores do Flamengo jogam quando quer e escolhem os seus adversários, é de uma maldade enorme, porque você coloca em xeque o caráter desses profissionais. E aí, foi uma outra situação que o Mauro César também falou no seu canal do YouTube, dizendo que os jogadores do Flamengo se mobilizam mais para certas partidas, como por exemplo, partidas de Copa, eliminatórias. Gente, para ser bem sincero com vocês, eu acredito, eu acredito, porque é muita das vezes a gente vê isso. O Flamengo, pode ver que no ano passado, o Flamengo vence a Copa do Brasil e vence a Copa Libertadores. esse time, você viu o jogo que o Flamengo fez contra o Fluminense? Foi até parecido com o jogo que o Flamengo fez com o Alcas hoje, só que ontem, quer dizer, só que o Fluminense é um adversário muito mais capaz do que o Alcas. Ofereceu mais resistência ao Flamengo e mesmo assim o Flamengo não quis nem saber e acabou empatando o primeiro jogo jogando muito bem e vencendo o segundo jogo jogando muito bem. e era um jogo de Copa. Então, eu sinceramente não sei se é algo proposital, não sei se quando é Copa os caras dizem, se a gente não correr aqui a gente vai ser eliminado, vai dar problema, não sei qual é da situação, mas eu realmente não é que escolhe, tipo a dedo, esse jogo eu não vou jogar, esse jogo eu quero jogar, acho que vai do mental do cara, jogo de Copa, existe uma mobilização diferente, pelo menos na minha avaliação, tá, em relação a isso, tá, não que os atletas escolham a dedo, enfim, mas vamos lá, Bruno Henrique contra o Alcas, vamos lá, 75 minutos jogados, um gol marcado, de 24 passos que ele tentou, ele acertou 19, cerca de 79%, três finalizações no gol, duas pra fora, de cinco dribles, quatro foram certos, dez duelos, nove ele ganhou e dois desarmes, nota 7.1 no aplicativo só faz cor, uma melhor partida de longe do Bruno Henrique desde que ele voltou ao Flamengo, fez gol contra o Grêmio, é verdade, fez outro gol hoje também, mas hoje jogou demais, acho que hoje de fato marca a volta do Bruno Henrique a esse time do Flamengo, e aí o notável que sempre vem com comentários bem relevantes lá no Twitter, ele escreve o seguinte, não tem outro jogador no Brasil que me passa a sensação bizarra de estar vendo um adulto jogando entre crianças como o Bruno Henrique me passa, realmente é bizarro, quando ele acelera, bota ali pra correr, é um negócio realmente difícil de parar, tá? Outra coisa que me chamou a atenção na partida de ontem no Flamengo, a parte física do De Arrascaeta, o que o De Arrascaeta correu ontem foi um negócio bizarro, foi bizarro, se eu não me engano, ele, a última vez, aliás, se eu não me engano, não, tá a informação aqui que o Vene postou, a última vez que o De Arrascaeta jogou 90 minutos havia sido no dia 13 de maio no jogo contra o Bahia, e mesmo assim jogou se arrastando os 90 minutos, ontem não, ontem ele tava dando carrinho no jogador do Alcos, ainda tomou um cartão amarelo, então realmente parece que vem evoluindo aí o De Arrascaeta na parte física, inclusive ele parece que ele deu uma entrevista ali na parte da zona mista dizendo que já tá 100% fisicamente e por isso também que ele teve esse bom desempenho. Agora a pergunta que não quer calar, Pedrão, quem vai ser o adversário do Flamengo no dia 5 de julho quando a Comebol sortear as oitavas de final da Copa Libertadores? Vamos lá, gente, o negócio é o seguinte, o Flamengo terminou em segundo, logo, só pode pegar qualquer primeiro colocado de qualquer outro grupo da Copa Libertadores, pode ser brasileiro, pode ser o Rácio do mesmo grupo, enfim, eu vou passar o nome desses adversários aqui pra vocês, tá? E vai lembrar que mesmo que o Flamengo tenha uma campanha melhor que o primeiro colocado, por exemplo, o Flamengo fez 11 pontos, o Fluminense foi o líder lá do grupo dele, tem 10. pô, Pedrão, então logo, o Flamengo decidir em casa porque tem a campanha melhor que a do Fluminense. Não! Porque pras oitavas vale a colocação. O primeiro colocado define o confronto em casa independente da sua colocação na classificação geral. Ou seja, se o Flamengo enfrentar o Fluminense em outra fase da Libertadores, nas quartas, por exemplo, tá no caminho do Flamengo, enfrenta nas quartas, o Flamengo, tudo bem, os dois jogos são no Maracanã, mas o mando é do Flamengo. Se enfrentar já nas oitavas, o segundo mando é da equipe do Fluminense. Só pra deixar claro isso pra vocês. Vamos lá. Times que o Flamengo pode enfrentar. O próprio Racing, que passou em primeiro no grupo do Flamengo, o Internacional, que foi o líder do grupo dele, inclusive o Nacional do Uruguaio foi o segundo colocado desse grupo. Hoje, a gente vai ter a definição entre Bolívar e Palmeiras, tem a partida entre Bolívar e Palmeiras, o Bolívar é o primeiro, o Palmeiras é o segundo, mas se o Palmeiras vencer o Bolívar, ultrapassa a equipe boliviana. E os dois já estão classificados, só falta essa definição de liderança. Muito provavelmente o Palmeiras vai vencer o Bolívar em casa, não é na altitude, e vai ser o primeiro. Ou seja, o Palmeiras também vira um possível adversário das oitavas. Fluminense, independente do El Valle, ao gosto do Flamengo na Recopa Sul-Americana, o Flamengo pode pegar o suco do El Valle. Boca Juniors, gente, o Boca Juniors não está definido em primeiro ainda, mas pega o Deportivo Pereira na Labomboneira, provavelmente o Boca vai avançar em primeiro colocado. Atlético Paranaense e Olímpia, esses são os possíveis adversários do Flamengo. E cara, na minha avaliação, o pote 2 da Libertadores está mais pesado que o pote 1. Porque o pote 2 tem Flamengo, tem River, tem Atlético Mineiro, você tem aí também a presença do Nacional de Montevideo, você tem também a presença do Argentino Juniors que passou lá no grupo do Corinthians. Então assim, é uma Libertadores difícil independente do pote das equipes. O Flamengo vai pegar uma pedrela. Apesar do Olímpia ser tricampeão da Libertadores, acho que o Olímpia seria o adversário entre aspas mais tranquilo desse pote 1. Mas enfim, vamos ver o que nos aguarda aí no dia 5 de julho. Aliás, esse dia vai ser uma maratona danada porque tem o sorteio da Comebol a 1h da tarde e aí à noite é Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense pode ser adversário do Flamengo também na Copa Libertadores da América. Assim como foi no passado, o Flamengo eliminou na Copa do Brasil e foi campeão em cima do Atlético Paranaense. Mas vamos lá. Gente, com a classificação do Mengão para as oitavas da Libertadores, o Flamengo garante R$24.700.000 acumulados em premiações na competição. Portanto, isso já vai pingar na conta do Flamengo independentemente do que aconteça. Entretanto, o Flamengo tem a meta orçamentária em premiação chegando pelo menos até a semifinal. Então, pelo menos até a semifinal da Libertadores o Flamengo precisa chegar. É claro, evidente que a gente quer ser campeão, mas pelo menos até a semifinal o Flamengo tem que chegar pela questão da grana. Outro ponto que eu vi no jogo de ontem. Pedrão, São Paulo, ele está poupando todo mundo, coisa e tal. Fabrício Bruno vinha de 21 jogos seguidos atuando como titular. E vai chegar uma sequência de jogos pesada agora. Fortaleza, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Paranaense de novo, depois tem outro jogo do Brasileiro que eu não sei quem é, mas deve ser pesado também. Então, o São Paulo precisa realizar esse rodízio justamente para ele conseguir manter a intensidade. Aliás, depois o Fluminense depois do Atlético Paranaense. Fortaleza, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense. Só depois com o América Mineiro no dia 22 vai ter uma tranquilidade. mas aí no dia 29 já tem o Galo de julho. Então, pega pra capar. Vamos lá, galera. Uma coisa que passou até despercebido, o pessoal quase não comentou, na verdade, porque o Flamengo está jogando Libertadores, tem a informação do Claudinho que a gente vai passar para vocês, não sai do vídeo, é que o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do Luiz Araújo, meu parceiro. Pois é, o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do jogador lá no site, no Twitter, bonitinho, com a arte, coisa e tal. O que a galera cobra bastante agora é a questão do Alan, tá? Esse anúncio de repente pode sair até hoje, tá? Nessa quinta-feira. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ter saído, não sei, né? Estou gravando bem cedo aqui para publicar para vocês. Enfim, vamos ver o que vai acontecer na questão do Alan, mas é bem difícil que o negócio é, ele está muito bem encaminhado, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Ontem, antes do jogo começar, o Flamengo publicou uma nota falando o seguinte, uma preocupação aqui, galera. O clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Rodrigo Caio trata uma inflamação no tendão do bíceps femoral direito. O atleta Pablo sentiu um desconforto no posterior da coxa direita e o Vidal sofreu uma entorce no tornozelo direito e os três sequer foram relacionados para a partilha e complica de vez principalmente a situação do Rodrigo Caio. A gente fala aqui, pô, poderia receber uma nova oportunidade, coisa e tal, mas realmente não é culpa dele, não é culpa dele, não estou aqui culpando o jogador, mas sempre acontece alguma coisa, é um negócio assim inacreditável, né, e provavelmente o Flamengo não deve renovar o contrato do atleta. Já vamos entrar na questão do Claudinho, que é muito importante, mas antes queria repercutir aqui com vocês um trecho da participação do Lucas Paquetá no Poddelas, que é um podcast que tem aí na internet. Com certeza quando eu voltar, minha primeira opção será o Flamengo, mas acho o São Paulo um grande clube, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, minha família era vascaína, mas meu pai era flamenguista, aí não teve jeito, flamenguista desde pequenininho, fala aí o Lucas Paquetá, fazendo uma mediazinha ali também, com Corinthians, com São Paulo, com Palmeiras, enfim, mas ele sabe onde é a casa dele, certamente quando ele voltar para o Brasil, a primeira opção dele é o Flamengo, acredito que ele volte para o Flamengo, e a gente tem um jogador que se assemelha até um pouco ele ali no meio de campo, que é o Vitor Hugo, que vem jogando bem demais, acredito eu, com todo respeito, o Paquetá tem potencial para ser melhor até do que o Paquetá, na minha opinião. e o Flamengo passou a marca de um milhão de ingressos vendidos como mandante na temporada 2023, o rubro negro alcançou feito com público pagante de 58.699 torcedores contra o Alcas pela Libertadores e totalizou um milhão e 32.063 ingressos vendidos na temporada mais um argumento para aqueles que perguntam da onde vem o dinheiro do Flamengo. Está aí da onde vem o dinheiro do Flamengo. Não só daí, mas também daí da questão da bilheteria. Vamos entrar aqui agora em relação a Claudinho de La Cruz e Lucas Veríssimo. Ontem, no meio do jogo, aliás, o Eric Faria trouxe a informação sobre o Claudinho e em paralelo a isso, o Eric Faria o Fredio Gomes e a Letícia Marques publicaram uma matéria no GloboEsportes.com falando o seguinte, o Flamengo intensifica conversas para o Claudinho e usa argumento da seleção brasileira para tentar seduzir o meio. Ou seja, se jogar bem aqui, Claudinho, a chance na seleção dispara e é óbvio que ele sabe disso. E aí, vamos lá, o Flamengo já sabe os valores que terá que desembolsar para contratar Claudinho. O jogador de 26 anos tem contrato com o Zenit até o dia 30 de junho de 2027 e o primeiro jornalista que trouxe a informação foi o Mauro César Pereira. Tanto o Braz e o Spindle têm conversado com os representantes do atleta e também com o próprio Claudinho. O argumento é de que o Flamengo pode aproximá-lo da seleção. O argumento, esse argumento, é repetido por parte dos rubro-negros durante as negociações. Com passagem pela categoria de base do Santos e Corinthians, Claudinho defendeu Santander, Ponte Preta e Wesley antes de se destacar na equipe do Bragantino na última temporada pela equipe russa. Ele fez 5 gols, deu 11 assistências em 23 jogos e foi campeão russo, aliás, o Claudinho. Além de Claudinho, o zagueiro Lucas Veríssimo comandado pelo Sampaoli nos tempos de Santos segue no radar do Flamengo. Olha aí, a gente já vinha falando também, repercutindo nos outros veículos. O clube demonstra preocupação com a questão física dele por conta de lesões, mas vê o jogador com um enorme potencial e tem a questão do De La Cruz, apesar da classificação do River Plate para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo não desistiu da contratação do De La Cruz e deve aumentar a oferta. A diretoria do clube argentino não quer negociar o jogador com um adversário direto na competição da Libertadores. O Flamengo avançando aí pela contratação do Claudinho, monitorando o Lucas Veríssimo e vai aumentar a proposta pelo De La Cruz. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras. E aí o Flamengo